Até bem cedo Esperei pelo telefonema Tapando com peneira O sol que vai nascendo Não vou tomar café Nem escovar os dentes Vou de água ardente Como sol que queima a praça Bom dia, boa tarde Good night, quero dar um tapa De tupete, cara Em Nova York internada E meu amor não deu em nada Minhas sobrancelhas eriçadas E a essa altura do fato Nem fumaça tem cano de descarga Até bem cedo Esperei pelo telefonema Tapando com peneira O sol que vai nascendo Não vou tomar café Nem escovar os dentes Eu vou de água ardente Como sol que queima a praça Bom dia, boa tarde Good night, quero dar um tapa Tupete, cara Vim Nova York internada E meu amor não, não deu em nada Minhas sobrancelhas eriçadas E a essa altura do fato Nem fumaça tem cano de descarga Salve galera, já chegou alguém? Já? E aí, tem alguma pergunta? Algum recado? Boa noite galera Pra todos que estão em casa Pessoal que tá curtindo aí Ziriguidu em casa Tomando cuidado com a saúde Prestando atenção em todos os cuidados Lavando a mãozinha Tem alguma pergunta pra gente começar? Natália tá aí? Salve Natália Beijo pra Suécia Vamos começar de música? Vamos nessa? Então vamos começar com dois gumes Posso fingir, posso fugir Posso voltar até o início Posso insistir ou desistir Contando os passos pro precipício Às vezes o que é lindo aos olhos Pode ser podre ao coração Sentado no canto da sala Bebendo em goles a solidão A solidão, a solidão Hoje eu passei por tanta gente Mas mesmo assim estou deserto Vagando em torno de mim mesmo Entre o ideal e o concreto Eu vejo um vulto em outro quarto Que poderia ser o meu Preso em arames tão farpados Que o próprio tempo me envolveu Me envolveu Posso fingir, posso fugir Posso voltar até o início Posso insistir ou desistir Contando os passos pro precipício Às vezes o que é lindo aos olhos Pode ser podre ao coração Sentado no canto da sala Bebendo em goles a solidão A solidão, a solidão A solidão Galera de casa, vamos comigo, vem, vem junto Uhooo 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 Oh, ah E aí, curtiram? Vocês podem ver que eu estou sozinho na live Porque nós estamos em quarentena Nilo e Baiano são um grupo de risco A gente não pode fazer essa live junto A esposa do Guil é médica, está na frente de batalha Aliás, um grande beijo, um grande abraço para todos os médicos aí Que estão, verdadeiros heróis, que estão aí na frente de batalha Tentando salvar as pessoas que foram infectadas com o vírus Muitos deles caindo doentes, infectados pelo vírus Mas continuam na batalha Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo Vamos na próxima música Vamos para Nunca Mais Partir Uma canção que é Ela é uma versão de uma música do New Order Chamada Love Vigilance Vamos nessa Uhul Depois de me perder Tanto tempo por aí Tô voltando pra você Tô voltando, amor Meu corpo, minha mala Já bem gasta da viagem Tô morrendo de saudade Louco pra te ver Tanto tempo longe daqui Mas teu amor esperou por mim Eu tô de volta pra nunca mais partir Mais um dia na estrada Até a última cidade Uma canção desesperada Que eu tenho andado Que eu tenho andado tão só Já é quase fim de tarde Posso ver a tua imagem Se perdendo na paisagem Em algum lugar Tanto tempo longe daqui Tanto tempo longe daqui Mas teu amor esperou por mim Eu tô de volta pra nunca mais partir Valeu Até posso apostar Entre o azul do céu e o mar E teu coração Que teu coração não pôs ninguém em meu lugar Tanta coisa pra dizer Tanta coisa pra dizer Muita história pra contar Quando tudo isso passar E a gente puder se abraçar Tanto tempo longe daqui Mas teu amor esperou por mim Eu tô de volta pra nunca mais partir Tanto tempo longe daqui Tanto tempo longe daqui Mas teu amor esperou por mim Eu tô de volta pra nunca mais partir Quem sabe? Vem comigo! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Alguma pergunta, meu caro Arthur? Nenhuma pergunta? Mais alguém apareceu? Fala, Vitor. Cola com o titio que você está bem. Eu queria só dar um recado. Foi bom lembrar. Muita gente está sofrendo com essa quarentena. É necessária. Mas muitos profissionais estão passando por problemas. Eu tenho recebido muitos recados. Pessoal da equipe técnica, pessoal da Graxa, lá em BH. E o pessoal daqui. Inclusive a nossa equipe técnica. Então, eu queria mandar um recado para vocês. Esse é o nosso disco ao vivo. Esse aqui é o Canções de Amor e Morte. Nós temos os dois. Mais a edição especial. A edição especial do disco de 89, de cartaz de missionários. Então, vocês podem adquirir essa camiseta, esses CDs e ajudar a nossa equipe técnica. Que também está passando por dificuldades, está sem trabalho. A galera está precisando dessa ajuda. Então, quem puder ajudar, comprando a camisa, comprando os CDs, a gente vai deixar todas as informações necessárias para vocês poderem adquirir esses produtos. Vocês comprando cada produto desses, vocês vão estar ajudando a nossa equipe técnica. Está bem? E um abraço a todos eles. Pipoca, Kleber. Um grande abraço para vocês. Vamos lá? Vamos à próxima? Ah, tem pergunta. Olha, era o primeiro disco da gente. Você diz o disco, não a música. Disco Nós Normais. Era o primeiro disco da gente. A música dos Gumes foi muito bem nas rádios, mas nós tivemos problemas com a gravadora. Como toda banda tem, a gravadora cisma e para de trabalhar. Então, nós ficamos bem decepcionados. Aliás, a banda quase que acaba por causa disso. A música Olhos de James Dean fala sobre isso. Lágrimas entre máscaras também. A banda do primeiro disco para o segundo quase acaba. Mas nós seguimos em frente. Enfim, estamos aí. Trinta e tantos anos depois, firme e forte. Mas é coisa que acontece também. Eu acho também que o Canções de Amor e Morte é um dos melhores discos da gente. E não obteve o merecido destaque. Mas é um disco que eu e Nilo, por produzirmos, por termos estado à frente da produção desse disco, a gente tem muito carinho por ele. Mas ele não teve o destaque que a gente imaginava. Essa é a coisa normal que acontece na carreira. Mas logo depois nós saímos da Poligrã, fomos para a Sony. E aí, veio Cartas Mocionárias, Dias Vermelhos, Canção em Volta do Fogo e todas as músicas que vocês conhecem. Foi bem legal. Mas não foi um disco de todo perdido. Teve uma boa execução. Dois Gumes teve uma ótima execução em vários estados brasileiros. Mais alguma pergunta? A gente ainda não tem esses valores. Mas vocês que acompanham a gente pelo Facebook, pelo Instagram, por todas as redes sociais que a gente está, vocês vão saber. Nós vamos colocar preço, vamos colocar os produtos que estão à disposição para venda. Todos vão ficar sabendo ainda essa semana que entra. Ok? Ah, sim. Claro. Nós temos, além de para os que estão em casa, que é a primeira música do Desconecta. É a primeira música lançada do Desconecta. Uma música que a gente escolheu para começar o trabalho no ano passado. Não imaginávamos que íamos passar pelo que a gente está passando hoje. Gravamos ela em janeiro e, assim, por uma ideia luminosa, um toque luminoso do Tony Platão, tricolor como eu, gente boa, deu esse toque na gente e a gente resolveu lançar a música. E fomos muito felizes. A música está tendo uma repercussão muito bacana. Queria agradecer também a todas as rádios que já estão tocando a música, a todos os jornais que estão dando destaque ao clipe, à música. Muito obrigado. Agradecer ao nosso escritório, ao Produzo, Francisco, Cris, Ronaldo. Obrigado pelo trabalho. Ao Romero também, que está fazendo um ótimo trabalho. Muito obrigado. Cabelo, lá em São Paulo. Muito obrigado pela força. E mais um monte de gente. Fernando, Fernando Ramos, que cuida do nosso site, das nossas redes sociais. O Rafael Ramos também, que é o nosso diretor de clipe. Fui muito feliz no clipe para os que estão em casa. A gente também está com um projeto. Nesse começo de ano, já saíram três músicas dele. Saiu Canção em Volta do Fogo, Dias Vermelhos e Antes que o Relógio Pare. É um projeto chamado Uns e Outros for Babies. E já tem as músicas na plataforma. Tem três músicas, mas em breve subiremos o disco todo. No segundo semestre, a intenção da gente era lançar um projeto chamado Tordesilhas. E aí a surpresa, eu acho que vai ser um trabalho maravilhoso que a gente está fazendo junto com os nossos amigos de bandas da América do Sul. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. No final do ano, a gente entra em estúdio para um disco autoral, que já está sendo arrumado, já está sendo composto. A internet está com problema e está travando um pouco. Vamos lá? Vamos de mais música? Canção em Volta do Fogo. Essa vai para o meu filho e para a minha neta, para o meu filho Ian e para a minha neta Alexia. Beijo para vocês. Se o amor então se cansou, durma que a lua eu vigio. Se o céu te parece ruir em pedaços de vidro. Dançaremos em Volta do Fogo. Subiremos com a maré e amanheceremos de novo. Se o nosso olhar se perder em horizontes tão estranhos. E o mundo insistir em girar, como numa ciranda. Deixaremos as luzes acesas e abriremos as portas da casa, para termos então a certeza. Que toda noite será eterna como um sonho que insistimos em ter. Então durma, 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 que o dia não demora a sangrar, com o canto do primeiro galo. Então durma, durma, que o dia não demora a sangrar, quando o primeiro galo canta. Então durma, durma, que o dia não demora a sangrar, quando oיחen ele vai te colocar em fioiro. Então durma, durma, que o Sicher cada um mundo desangular, fazia ar対 as portas. Muito double. Passaremos em volta do fogo Subiremos com a maré E amanheceremos de novo E toda noite será Eterna como um sonho Insistimos em ter Então durma, durma E o dia não demora a sangrar Com o canto do primeiro galo Então durma, durma E o dia não demora a sangrar Quando o primeiro galo contar Diz que estão em casa? Diz que estão em casa? Até bem cedo Esperei pelo telefonema Tapando com peneira O sol que vai nascendo Não vou tomar café Vem escovar os dentes Vou de água ardente Como sol que queima a praça Bom dia, boa tarde Good night Quero dar um tapa De tupete, cara Vi Nova York internada E meu amor não deu em nada Nem sobrancelhas eriçadas Mas essa altura do fato Nem fumaça tem cano de descarga Até bem cedo Esperei pelo telefonema Tapando com peneira O sol que vai nascendo O sol que vai nascendo Não vou tomar café Nem escovar os dentes Eu vou de água ardente Como sol que queima a praça Bom dia, boa tarde Boa tarde Good night Quero dar um tapa De tupete, cara Vi Nova York internada E meu amor não deu em nada Minhas sobrancelhas eriçadas E essa altura do fato Tem fumaça Tem cano de descarga Dá tempo para mais uma perguntinha Perguntaram o que que eu estava lendo O que que eu estava lendo Deixa eu mostrar para vocês O que que eu estou lendo Durante Uma das coisas que eu estou lendo Esse livro aqui Dani, um mosaico de canções Em volta do fogo Do Alec Rons Que generosamente me mandou É uma música que tem a ver Um livro que tem a ver Uma história que tem a ver Com uma das canções da gente Canção em volta do fogo É uma leitura bem interessante Bem gostosa Recomendo Vamos de Vamos de última música Vai acabar, galera Infelizmente Mas vamos Vamos terminar